Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje gente, a nossa receita tá de dar água na boca. É uma sobremesa de prestígio na travessa. Isso mesmo, fica muito bom e vale a pena vocês estarem com o ferido. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos. Não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, nós vamos começar a fazer o nosso prestígio. Então aqui na panela vamos colocar duas latas de leite condensado. Uma gema peneirada. Duas colheres de sopa de margarina e uma xícara de chá de coco ralado. Aqui eu estou usando o coco fresco. Vamos acender o fogo. E vamos ficar mexendo até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Ó, já está desgrudando, pessoal, do fundo da panela, tá vendo? Nós vamos desligar o fogo e vamos acrescentar meia caixinha de creme de leite. Vamos mexer. E aqui em outra panela nós vamos colocar duas latas de leite condensado. 2 colheres de sopa de margarina. 200 gramas de chocolate meio amargo. Vamos acender o fogo. Vamos mexer também até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Tá vendo, pessoal? Nosso brigadeiro já engrossou. Já está desgrudando, tá vendo, pessoal? Do fundo da panela. Agora vamos desligar o fogo. Desliguei o fogo e agora nós vamos colocar meia caixinha de creme de leite também. Vamos mexer até misturar bem. Mexi bem. Agora vamos deixar esfriar um pouco para a gente estar montando a nossa receitinha. Já, já voltamos. E aqui eu tenho essa travessa de 28 cm, né? Nós vamos montar a nossa receita. Então, nós vamos colocar aqui do ladinho o nosso prestígio. Bem facinho, gente. Não tem segredo essa receita. E fica maravilhosa. E desse lado, nós vamos colocar o nosso brigadeiro. Olha, gente, que brigadeiro bonito que ficou. Se não é de dar água na boca, né? Fazendo dessa forma aqui, nós vamos polvilhar com raspa de chocolate. E a raspa de chocolate é a gosto. E aqui nós vamos polvilhar com coco ralado. E o coco ralado é a gosto, tá? Eu tô usando o fresco, mas vocês podem estar usando o de saquinho também, que não tem problema. Que fica gostoso a mesma coisa, né, pessoal? E agora, nós vamos levar na geladeira por meia hora, porque tem que estar servindo bem geladinho. E já voltamos para mostrar o resultado final. Vamos lá. E aqui está, né, o nosso prestígio na travessa. E olha só, gente, se não é de dar água na boca. Então, agora vamos cortar um pedaço dessa delícia para experimentar. Vamos lá, né? Coloquei aqui no prato. E olha só, gente, essa nossa sobremesa, se não é de dar água na boca. Ó, vou pegar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Olha, gente, ó. Tá vendo? Então, agora, vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá. Agora chegou a hora boa de ser... Ô, senhor. E agora chegou a hora boa de saborear, se deliciar com essa deliciosa sobremesa, né, pessoal? Então, vamos lá. Hum, muito bom. Uma delícia. Hum, gente. Gente, essa sobremesa ficou uma delícia. Vale super a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão surpreender a todos. Porque ficou muito bom. E vale super a pena. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de E Trabalho O que é isso?